Fala, Aladenses! Eu sou a Liz Tristão. Eu sou o Antônio Roseira. Como outro vídeo de recebidos já tinha muita coisa, a gente resolveu fazer esse vídeo só abrindo e vendo o que tem nessa caixa gigante da Invictus aqui. Então vambora! O caravete tá pronto. Mãos à obra! Caraca! Vocês não têm noção do que tem aqui dentro. Olha só isso aqui. Boné novo, hein? Olha o bonézinho telado. Gostei, hein? Meu peguei! Aquela camisa, eu já tenho essa camisa, que é a camisa da Feminina Courage. Eu já tenho ela na cor verde, já usei. Eu adorei essa camisa, ela é super fresca. Eu usei debaixo de um sol e mesmo assim eu não fiquei suando. Eu gostei muito dela. Essa é uma vida pra caraca, hein? Ah, tá bonita. As são diferentes. Olha! Isso aqui a gente já tinha visto algumas coisas lá na Laad, né? Oi! Olha, cara! Ih, essa calça é aquela que você coloca a joelheira. Que maneiro, cara! Pô, essa calça war! Caramba, e cor kaki! Muito bonita! Essa calça é pra aguentar o tronco mesmo. Ela é bem reforçada. Não, tem cada coisa nela. Tem bolso pra tudo quanto é lado. Olha só, ajuste aqui na parte de baixo. Se você quiser usar coturno alto, né? Com velcro. Tem já a parte aqui que recebe a joelheira. Você ajusta também aqui na parte de trás do joelho. Essa calça aqui é pra aguentar porradaria mesmo, hein? Essa é pra você. Pra mim! Que maneiro! Caramba, bonita a preta, hein? Essa é a calça Bravery, que é a calça com modelagem feminina da Invictus. Eu já tenho uma na cor verde e ela é sensacional. Ela veste muito bem. Esse elástico na cintura é incrível. Ele deixa justinho, da maneira certa. Ela tem uma elasticidadezinha, né? Tem, ela tem uma elasticidade pra você se movimentar. Eu adorei essa calça e agora eu tenho duas. E tem um passador diferente, né, que eles inventaram, né? É, um passador exclusivo da Invictus em V, ó. Isso aqui eu acho que é pra mim, hein? Vai, ó. Cara, ó. Que linda essa, hein? Aí, multicam black, hein? É uma estampa que você respeita, né? Calça Operacional War, com a joelheira também. O material da Invictus tá... Não, a Invictus tá cada vez melhor. Diferente, hein? Dá pra sentir que a calça, né? É mais espessa, mais grossa. É pra aguentar o tronco mesmo. Outro boné verde agora. Boné Gunner verde. Ih, se vê em show, hein? O Gunner é legal porque tu fica ali, né, com o anel o dia todo e aqui ele vai ventilando o telhado, né? Tem ajuste, que é uma coisa que eu sentia falta, né? É, sim. Às vezes você pega o boné e fica bem ajustado. Isso aqui é fundamental. Fundamental. Camisa Fighter. Ah, que maneiro, olha. Olha, ela tem a manga curta. Olha, cara. O tecido dela parece que tá melhor. Na manga, cordura. E aqui ele é todo furado, ó. Na axila pra favorecer a transpiração. Olha que legal. E tem aqui o bolso com velcro, né? Muito bonita. Ah, e bonita pra cacete a camisa, hein? Ah, essa tem o camuflado na manga. Ah, que maneiro, hein? Essa rola um monte de can aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tem um desenho atrás também, ó. Da mesma material da axila. Muito bonita mesmo. Tem mais coisa aqui. Mota ali. Essa eu acho que é pra você. Tamanho L, né? Opa. Ih, é igual a minha. Só que essa é a Hulk, que é mais que linda. Bonita pra caramba, hein? Essa preta é muito bonita, gente. Tô chocada com essa preta. Que isso, cara. E meio mesclada, né? E cinza. Nossa, ela é muito bonita. Caramba, ela é mesclada. Ah, isso daqui são as joelheiras pra usar com a calça. Que aquela calça não acompanha a joelheira, mas ela vende separadamente. P. Ah, pra fazer conjunto com a minha calça preta, eu vou ficar igual a você, olha. Olha, cara. Que maneiro. Igualzinha. Igualzinha. Pra mim, a calça... Pô, kaki também. Kaki. Gente, essa calça eu adorei. Eu queria de todas as cores mesmo, porque essa foi a melhor calça táctica que eu já vesti. E olha que ela ficou quase, sei lá, um ano e meio. Nossa, tá cheirosa. Reclamando, deixando o saco da Invicta. Gosto de pensar que foi pra mim, sabe? Que eles atenderam a sua filhada. Ó, tem mais uma joelheira pra usar. Ih, que maneiro é essa, cara. Preta e kaki. Cinto BDU 2.0. Fivela na metálica, fita dupla rígida. É, e a Invictus, ela sempre mostra, né, que é uma empresa que tá sempre tentando melhorar os produtos. Então, por isso que a gente é super fã da Invictus. E é uma empresa que tá com a gente desde o início do canal, desde... Pois é. 2017, eles são parceiros da gente, então a gente tem o maior orgulho de tá aqui. Peraí, tá trocado. Pega essas duas aí. Caraca, olha isso, gente. Olha isso, botas novas da Invictus. Eu acho, eu adoro as botas da Invictus. Eu tenho a Tractor Hiking, é minha bota favorita. Eu já usei essa bota pra tudo. Eu não uso só no stand, eu uso no stand. Eu uso pra curso, eu uso pra ir trabalhar. Eu uso pra fazer trilha dormir, eu nunca dormi com ela, não. Não, se bem que eu acho que já, na trilha, eu já dormi com ela. É, eu uso pra fazer trilha, rapel, tudo. Essa bota tem um solado incrível. Vou abrir minha Tractor Hiking, você abre as suas Tractor Hiking. Cara, é realmente, ó, tudo que ela falou. Essa bota, ela, com o tempo que você vai usando, ela vai ficando igual um tênis, né? Ela fica ajustada no seu pé. Nunca tive nenhuma bolha. Claro, você tem que saber também usar uma meia legal. Mas, é incrível. Ih, rapaz, ó. Olha, a sua, a cinza é bonita, hein? A minha é marrom. A minha nova, eu já tenho uma preta, agora eu tenho a marrom. Olha, foi do lado. Ah, igual a minha, igual a minha. Olha como bonita. Aí, ela tem um desenho bonito pra caramba. O solado dela é... O solado dela é sensacional. Você não escorrega de jeito nenhum com esse solado. Eu já fiz várias trilhas, já subi pedra. Não escorrega, é muito bom mesmo esse solado. E é o jeito que ele falou, a palmilha dela é super confortável. Eu adoro essa bota. Caramba, é verdade. A Liz, um dia cheguei em casa, ela tava com essa trácula raiva, ela tava andando no teto. Para de ser debochada. Essa sua é qual? Eu gosto de ver surpresa. A minha é a Anfibia Andrai. Olha, cara. Olha. Porra, bonita, hein? Essa é a Anfibia Andrai 2.0. Eu vi lá na Laad, você sabia? Que bota, hein? Anfibia Andrai 100% impermeável. O Antônio tem, já testou atravessando o rio, né? Não entra água. Caramba, não entra água nem a porrada. Não entra. E essa daqui é a versão 2.0. Eles mudaram um pouquinho, né? O acabamento aqui, parece um couro no book. E ela, além de ser impermeável, ela é respirável. Mas o mais legal que eu achei dessa versão 2.0, a melhoria que eles fizeram, foi o solado. Que eles colocaram o mesmo da Tractor Hiking, que é o meu solado favorito no mundo. Isso é uma coisa importante de falar. O solado da Tractor Hiking é tão bom, que todas as botas agora têm o mesmo solado dela, né? E ó. Outro Tractor Hiking. Também é a versão nova. Ficou bonita pra caramba, cara. Ficou muito bonita com esses detalhes, né? Variando o acabamento aqui, né? Se você realmente tá em dúvida em comprar uma bota, meu amigo, pode comprar. A Tractor Hiking é a minha bota favorita da vida. É muito boa. Nem pensa, nem pensa. Bom, e agora estamos aqui cercados de Invictus por todos os lados. 10 minutos só pra arrumar isso tudo que tá aqui. A Invictus é uma marca que é parceira do canal desde o nosso início. Aliás, ela começou praticamente junto com a gente, né? Pois é, os caminhos aí se cruzaram lá em 2017. E aí a gente acabou mostrando muita coisa em Vigas. Eles apoiaram muito a gente, né? A gente tem, assim, a mesma identificação de valores, né? Isso, a gente gosta muito da Invictus. Das pessoas que trabalham na Invictus, dos produtos que estão cada vez melhores, sabe? Eles estão sempre procurando ouvir o cliente mesmo pra melhorar, melhorar o tecido, melhorar o acabamento, melhorar o material. Assim, quando você acha que não pode ficar melhor, eles vêm e dão um upgrade, assim, que você pensa, caramba, podia ter ficado melhor mesmo, né? Pois é, e sempre fazendo novidade, né? Fazendo melhoramento. Pô, incrível. Incrível. Muito obrigada mesmo a Invictus, que tá sempre apoiando o Lado R. E deixando a gente sempre pronto pra tudo. É isso aí. Deixa seu like e se inscreve no canal. Porque aqui você já sabe... Tem tiro, porrada e vlog. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.